E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez você se inscrevendo aí no nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI E também da família GTI aí Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI Clica onde está escrito e inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí, certo? Não se esqueça também pessoal, de estar ativando o sininho de notificação Pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação No momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam E espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer E assim eu possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo Por canal Oficina GTI aí, certo pessoal? Então pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão sempre aí junto conosco Comentando, deixando o seu like, deixando o seu joinha, deixando a sua visualização E interagindo junto com a família GTI aí Da mesma maneira que eu ajudo vocês com o vídeo Vocês ajudam o canal quando vocês deixam o seu like Basta estar clicando assim no joinha E também quando assiste os nossos vídeos e quando comenta nos nossos vídeos Isso ajuda bastante É muito fácil de fazer as três funções E também é fácil, de certa forma, eu fazer o vídeo para vocês Deixe seu comentário também aí Sobre sugestão de vídeo aí para vocês, certo? O vídeo de hoje pessoal É um vídeo de motor Você que procura manutenção de minibug, minimoto, miniquadriciclo, cortadoras de grama Entre outros tantos vídeos de mecânica elétrica e adaptações O lugar certo é a Oficina GTI Temos diversos vídeos que a gente orienta vocês no passo a passo Se vocês fizerem como a gente orienta Vocês vão ter um veículo com baixa manutenção Com alta durabilidade E também com alta economia de combustível Certo? Então é muito importante vocês estarem assistindo o vídeo do começo ao fim Para vocês estarem conhecendo sobre mecânica Um vídeozinho de 5, 10, 15, 20 minutos 600 horas aí Não se conhece mecânica e não se conhece elétrica, certo? Esse vídeo que eu vou fazer hoje pessoal Tem diversos vídeos aí no canal Que eu mostro constantemente Hoje nós estamos diante pessoal Do motor ZMAX 7 HP 212 cilindradas 4 tempo Partida elétrica Partida manual Esse motor pessoal Ele vira arranque, certo? Por isso é partida elétrica E também tem a cordinha do RUK, RUK, RUK Certo? Então essa Esse motor tem as duas funções Será que esse motor carrega a bateria? Será que o motor de vocês aí carrega a bateria? Diversos vídeos A gente está fazendo sobre essa questão E em diversos vídeos Tem o seguinte comentário Meu motor não está carregando a bateria Meu motor não carrega a bateria Hoje eu vou mostrar para vocês visualmente Como vocês identificar se o motor de vocês carrega a bateria Ou não carrega a bateria Para isso tem que assistir o vídeo Como eu mencionei Todo Pulou uma partezinha do vídeo Não consegue mais fazer o serviço com elegância Digamos assim Esse motor pessoal Para um mecânico Para um entusiasta Ou para um eletricista Quando a gente bate o olho Em um equipamento A gente já sabe Qual a função de cada componente Por que? Eu estou sempre mencionando Que cores de fio São muito importantes Para vocês Para mim Para um eletricista Para um mecânico Para um entusiasta Pois as cores vão me identificar Cada função do fio Porém alguns fabricantes Eles dão trabalho com a mesma Com as mesmas cores de fio Certo? Então as cores que eu vou mostrar para vocês Ela pode ser alterada Dependendo do fabricante Certo? Mas o importante É vocês ter o conhecimento E o conhecimento Se consegue Primeiramente por Deus Segundo Por estudo E terceiro Por prática Se a gente não buscar a Deus Se a gente não estudar E se a gente não praticar A gente não vai ter conhecimento nenhum Certo? Então eu vou aproximar ali Para vocês verem O motor E mostro Logo mais Para vocês aí Segura! Então pessoal Vamos lá então Vou fazer um 360 Para vocês Do motor Nesse lado aqui Pessoal Na parte Entre aspas De trás do motor Está situado A caixa E o arranque Certo? Aqui tem Toda a fiação Está aqui Quando a gente Gira o motor Vamos ter a parte frontal Desse motor A parte lateral Perdão Onde vai ter a cordinha Do Hulk Então esse motor Ele vai virar arranque Pegar na chave E vai pegar na cordinha Como eu mencionei Quando a gente Retorna para o outro lado Aqui vai girando ele A gente tem a vela A parte de cabeçote Onde esse cabeçote A gente consegue A gente consegue regular as válvulas O escapamento E também A outra lateral Do motor Todo motor Quatro tempo Ele tem alimentação De dois bocals De óleo Depois eu vou fazer Um outro vídeo Para vocês Como botar esse motor Para funcionar Ou qualquer outro Então esse motor Ele pode ser abastecido E conferido O nível Por ambos Os lugares Por que? Pois esse aqui É um motor Universal Se aplica Em diversos equipamentos Então dependendo O equipamento Vai ter um acesso Por aqui E dependendo O equipamento Vai ter um acesso Por aqui Então Não só A Zemax Como a Buffo Como a A Branco Como a Toyama Qualquer Outro motor Pessoal É igual É igual Não tem diferença Nenhuma A não ser Financeiramente Certo? Lembrando Que respeito Qualquer opinião Mas Na prática No resultado É a mesma coisa Assim como também Eu sempre menciono Que esses motores Não vale a pena Fazer retífica Se não for Se não for somente Cabeçote Para baixo Não compensa Você quer saber Também Se posso Colocar o meu motor Para gerar luz Posso colocar Arranque Eu tenho diversos Vídeos aí no canal Que eu mostro Passo a passo Para vocês Falo sobre Essa questão Entre Outros Tantas questões Aí Que vocês Têm dúvida Vamos então A fiação Pessoal Deixa eu botar ele Aqui assim Que eu acho Que vocês Conseguem ver Ele melhor Pois bem Então vamos lá Quando o motor Chega para vocês Pessoal Ele chega Com essa fiação Enroladinha Bonitinho Aqui Para vocês Abrir Certo? Então quando vocês Abrir A caixa de vocês A embalagem Vocês vão se deparar Com o motor Se for esse fabricante Ou qualquer outro Qualquer outro Motor é igual Preste atenção Muita atenção Nessa hora Identificação Dos fios O fio preto Ele é negativo O fio vermelho Ele é positivo Esse fio Que sai por cima De baixo De baixo Pessoal Do tanque Ele é corte De corrente Esse fio aqui Se a gente Desligar ele aqui Bom Isso eu vou falar Depois Mas esse fio aqui Ele é Um corte De corrente Por baixo Dele Pessoal Vocês vão ter O acesso De um fio Que vai sair De dentro Aqui Dessa parte Preta De dentro Da carcaça Do motor Lateralmente Vocês vão ver Nitidamente Pessoal Que vai ter Um buraco Lateral Assim Do lado Deixa eu ver Se eu consigo Mostrar para vocês É Vocês não vão Conseguir ver Ali Tem uma sombra Aqui pessoal Nessa sombra Então aqui pessoal Vai sair Um fio Lá de dentro Independente Da cor Nessa circunstância Aqui Ele é Amarelo Mas pode ser Branco Pode ser Marrom Pode ser Qualquer cor De fio Se ele está Saindo De lá Esse fio É da Iluminação Aonde gera Luz Está Nesse fio Reto Ao bloco Do motor Assim Vocês vão ter Outro Vai sair Do meio De uma Porca Ou de uma Polca Outro fio Que Vai ser Onde está Situado O sensor Do nível Do óleo Então Com essas Três Informação De fiação Vocês já Conseguem Identificar Cada um Deles Independente De cor Com as cinco Informação Das cores Do filme Vocês conseguem Fazer a instalação Então O que acontece Recapitulando O que sai Por cima É corte O que sai Lateralmente É alimentação E o que sai Faceado No bloco No meio Da polca É o sensor Do óleo Ok? Perfeito? Entenderam? Então vamos voltar Agora Lá atrás Então vamos lá Pessoal Todo motor Que tiver O fio Lateral Do bloco O que sai Lateral Do bloco Ele vai Carregar A bateria Mas O que acontece A mecânica A elétrica Ela é uma ciência Exata O motor O motor Ele tem capacidade De carregar A bateria Agora Está onde? No mecânico No eletricista Ou no entusiasta Fazer uma elétrica De acordo De acordo com De acordo com essa Fiação Por que? Eu tenho que utilizar Um retificador Eu posso utilizar Um retificador Trifásico Ou eu posso também Utilizar Um retificador Monofásico Sem problema Sem problema Algum Desde que Eu saiba Fazer A ligação Aí vocês vão dizer Assim Bah Mas não fez o vídeo Mostrando como faz a ligação Realmente Eu não vou fazer Nesse vídeo Mas deve ter No mínimo Aí no canal Uns 30 a 50 vídeos Tranquilamente Onde eu mostro Como fazer a ligação Tanto Num monofásico Ou num Trifásico Por que? A elétrica Ela vai começar A energia Vai começar Aonde? Lá dentro do motor O motor Ele vai ter Que produzir Duas energias Primeira A primeira energia Que ele tem que Produzir Ou instantaneamente Ele produz As duas energias Junto Porém Sem uma Não funciona A outra Por que? Primeiro ele tem que Produzir uma energia Para gerar Um centelhamento Certo? E esse centelhamento Ele vai vir direto Para a vela Fazendo que haja Uma explosão Dentro do cilindro Na câmera De combustão Certo? A partir desse momento Ele vai Ou já estando Gerando uma centelha A partir do momento Que o motor Sai de Parado Para movimento Ele já começa A gerar As duas energias Uma para gerar A centelha E a outra Para gerar A iluminação Porém O que que acontece? Ela sai por Caminhos Diferentes Caminhos Diferentes A que sai Pelo caminho Do centelhamento Ela só vai Fazer Centelha A função Dela é Só alimentar A centelha Ou seja Só haver Só haverá Energia Para a Explosão A parte De iluminação Ela vai Gerar Somente Para iluminação Então não tem Como eu fazer Nenhuma Entre aspas Gambiarra Para aproveitar Uma ou outra Bobina Para gerar Luz Porque A bobina De baixo Se eu puxar Dela Lateralmente Eu já tenho A iluminação Mas a bobina De cima Ela não gera Então uma Não serve Para a outra Qualquer alteração Que eu fizer No sistema Eu prejudico Muitas vezes Não entra Nem em funcionamento O motor E o grande lance É o seguinte O motor Ele vai Gerar A luz Só que Daqui Para frente Eu tenho Que fazer Uma rede Elétrica Ou um Chicote Elétrico Juntamente Com a bateria Para que A energia Gerada Pelo motor Possa vir A alimentar A bateria Quando ele Alimenta A bateria Ele vai Manter A carga Pessoal Esse motor Estacionário Ele é Igual A um FUCA Ele é Igual A sua Moto Que talvez Você Esteja Dando um Rolê Na grande Maioria Das motos Ela não Tem Alternador Ela tem Apenas Um volante Com Bobinado Que tem Uma bobina Duas Três Quatro Cinco Bobinas Sete Bobinas Que gera Corrente Contínua Dali Então Ele vai Gerar Corrente Para O sistema Só que Tem que ter Retificador E esse Retificador Ele tem Que Ser instalado De acordo Com a Sequência De instalação Esse Motor Esse motor Também Ele não Vai Não Só Esse Motor Qualquer Outro Motor Ele Não Vai Pegar Uma Bateria Que Está Totalmente Esgotada E vai Carregar Essa Bateria Porque Observe o nome Bateria E Motor Certo No carro De vocês Ou na moto De vocês Tem um arranque Tem um alternador Ou um Dínamo Certo Aqui também Basicamente É como se fosse Um Dimo É corrente Contínua Então o que Que acontece Quando morre a bateria Vocês não tem que Pegar Essa bateria Levar No mecânico No eletricista Ou no entusiasta Para colocar Em um Carregador De bateria Se vocês Procurarem Na internet Bote aí Carregador De bateria Um carro Uma moto Ou um motor Estacionário Ou qualquer outro Ele não é Carregador De bateria Por que Nós temos Uma bateria Carregada Um sistema Todo operante 100% Então todo Consumo Que haver Naquela bateria O motor Seja ele Qual for Vai estar Apenas Suprindo A necessidade Diante disso Ele não vai estar Carregando Uma bateria Esgotada Se eu botar Uma bateria Zero aqui Para vocês Terem uma ideia Num mini bug Dura 2 3 5 anos Aí Uma bateria Num mini bug Porém Se ela tiver Totalmente Descarregada Se eu Até andar Por longas horas Ela até Vai conseguir Carregar Mas se eu for Fazer uma leitura Dificilmente Essa bateria Principalmente Se ela tiver Mais de ano Ela vai chegar No pico De partida Por que Ele só Mantém A carga Certo Então Então Muitas vezes O que acontece As vezes O que o pessoal Faz Na grande maioria Das vezes Não sabe Fazer uma elétrica E quando Não sabe Fazer uma elétrica O motor Vai estar Gerando a luz Mas não vai Conseguir carregar A bateria Por isso Que tem Diversos Comentários Aí Meu motor Não carrega A bateria Porque não Fez uma elétrica Então Se o motor De vocês Tem os Três fios Que eu mostrei Para vocês Principalmente O lateral Ele vai Carregar A bateria Sim Você que está Assistindo esse vídeo E quer saber Como faz A elétrica Já procurem Dentro do canal Mesmo Antes de eu Instalar esse motor E vocês Vão ver Outros vídeos Eu mostrando A sequência Como ligar Os reguladores Como instalar A bateria Como fazer Uma elétrica O passo a passo Basta vocês Estar Assistindo o vídeo Do começo Ao fim Que vocês Vão deixar O bug De vocês Ou o equipamento Que for De vocês 100% Outra questão Eu vou Fazer até Num outro vídeo Qual bateria Que eu aplico Nesse motor Tem que ser Bateria X Tem que ser Bateria Y Não perca O próximo Vídeo De elétrica Do canal Oficina GTI Certo? Então esse foi Mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Deixa o like Para nós Tenham todos Uma boa noite Que Deus abençoe A todos Fiquem todos Com Deus Até o próximo Vídeo E fui Vídeo Vídeo Vídeo